Propostas que podem atualizar a agenda da juventude para o desenvolvimento do Brasil. As 100 jovens de todo o país discutem até sábado cinco temas na terceira conferência da juventude. A participação dos jovens na elaboração de políticas públicas, apresentando ao governo seus maiores anseios e reivindicações. É a terceira conferência nacional da juventude, que é realizada em Brasília esta semana. Para o músico, a juventude pode participar da política e assim mudar a própria realidade. É importante não só para os jovens que já são interessados pelo engajamento, mas para toda a comunidade estudantil. Então eu acho que é muito importante sim que tenha esse tipo de encontro e que tenham participações não só dos estudantes, mas de outras áreas também, de pessoas que estão envolvidas e sabem do quão importante é a educação para o país. No Brasil, são mais de 51 milhões de pessoas, entre 15 e 29 anos, quase 30% da população. Por aqui, até sábado, quase 2 mil jovens devem passar apresentando os problemas maiores da juventude e as propostas para o poder público. Nesta quinta-feira, os temas discutidos são saúde, esporte, cultura, trabalho e educação. Educação é justamente a maior reivindicação de Débora Honorato, estudante de 23 anos de Porto Velho, Rondônia. Ela faz parte de uma organização sem fins lucrativos que desenvolve projetos com jovens que moram na periferia. Trouxemos e vamos discutir aqui, está sendo discutido agora nos grupos de trabalho e em várias mesas, temos todo um organograma aqui na conferência e com certeza essa é uma das principais pautas. A melhoria da periferia, a integração do jovem da periferia para que ele entenda que ele é um ser humano com direitos também e que ele tem direito de crescer na sociedade e de fazer parte de um grupo, não como alguém estigmatizado, mas como um ser humano. O estatuto tem 11 eixos, temas principais que estão sendo discutidos pelos jovens da conferência. Propostas de todo o país estão sendo avaliadas. Ter jovens participando dos processos políticos significa a gente poder também transformar a política, fazer da política um espaço mais coletivo de decisões que venham de baixo para cima, das comunidades, dos bairros, onde as pessoas vivem. E a gente tem uma expectativa que a gente possa construir um plano nacional de juventude para os próximos 10 anos que consiga contemplar todas as demandas das políticas públicas que já foram asseguradas como direitos do estatuto da juventude, mas agora precisam se transformar em programas e políticas de Estado.